Com muito carinho pra vocês, recebam com muito carinho, façam muito barulho, Silvio Serena! Ao amanhecer, nossos corpos cansados de tanto se dar Puta que o pariu, levanta esse lenço tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Alô, Jajá! Eu não posso ficar Mas você sabe bem que hoje estou casado E o nosso romance pertence ao passado Alô, Jajá! Minha vida eu tá aí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Mas você sabe bem que hoje estou casado Muito bem, casado! E o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu tô aí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Quando estava ao seu lado dela que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas ao te magoar também me machuquei Só me testa aí, só que eu estou casado Meu adeus Meu adeus Eu já marquei bobeira Bobeira Quando estava ao seu lado eu não me atorvecei Me desculpe a franqueza Mas ao te magoar também me machuquei Só me testa aí, só que eu estou casado Bota 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 pra mim Jura Que jamais amou assim outra pessoa Acredito e juro que não foi à toa Se isso é coisa do destino e eu mereço E a felicidade achou meu endereço Bota Bota pra mim Jura Jura Que é paixão E faz feliz Meu coração Sonho 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 Oh De sonhar Quero em teus braços Sempre acordar Vai Te amo e sei E nada vai nos separar Pedir pra Deus abençoar E ter seu amor acreditar Enfim E o nosso amor não vai ter fim Te amo e sempre vou te amar Te amar Vamos nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Pedir pra Deus abençoar E ter seu amor acreditar Enfim O meu amor é seu Tudo acaba assim É Mas pelo amor de Deus Mais outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem morrer Foi tanto tempo pra deixar Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E esse mal do meu olhar É o olhar O meu amor é meu sol brilhar Volta de vez pra mim Eu disse a você que eu tinha um amor E foi que mandou você me livrar Também adorei o que você gostou Também adorei o que você gostou E a gente podia até continuar Só que você só não quer pra você E esse amor E esse amor Fez história no meu coração E mansinho foi ganhar no chão Um tesouro de não se perder E vencer Com esse corpo quente de vulcão Com esse beijo doce tentação Com esse abuso Segura baixinho, vai Puta que pariu, hein Você não pode, não E por favor, não me faça escolher Eu tenho medo, 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 não me faça escolher Mas só sei amar Sendo fugido Você e eu Cuscando em nós O dom da voz No coração Se afinando numa só paixão Distinguindo sim do não Vou te amar Nós dois a sós Cuscando em nós Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Ratificarão Samba que eu gravei com a letra errada Mas que deu certo Quando você quiser Me lhe dá, Dudu Não quero ter o amor De outra mulher Enchendo solidão Tão brava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Hoje Minha vida mudou Graças a Deus Andei tão perdido Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Eu parei Inclusive tá muito chato Minha paz desde a madrugada Minha vida mudou Só sei que te quero Do meu lado Vai amarecer amado Minha vida mudou Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Burro dos prazeres Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Isso, bate na palma da mão Eu vou te levar Tchau, tchau Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola Lugar, lugar Dos prazeres Burro dos prazeres Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Pagando a saída Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola Olha, vamos dançar separado E pra lá, você pra cá Onde estáis que eu passado O melhor é se livrar A média passa cruzada Do ladinho nem pensar Vamos dançar separado E pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Eu vou parar de família separada Para de família separada Olha, vamos dançar separado Maria Cecília Eu vou parar de família separada Para de família separada Mas eu disse que o céu O céu de repente anoveou E o vento E o temporal O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto Custou Custou, mas depois veio a bonança E agora? Graças a Deus Pois quando tudo se perdeu Esse refrão tem que dizer palma na mão Salta aí nele, palma na mão, palma na mão Viu a vocês? Quando o vento parou Quando a gira girou Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Se eu tiver certeza do seu amor Eu tenho santo Para do hino poderoso Que é meu pai Eu vou Quem tem aí? Eu tenho Tenho outro santo Que tinha palma na descida Que é teu pai chamou Isso aí! E quem me ajuda No meu caminhão Nessa vida pra ir Da corrida do homem É o quê? E das bandinhas Que a gente não fez Coisas que a gente não crê Mas nem o seu pai é doutor Vá morrer Por isso que a vida Que eu levo é beleza E eu não tenho tristeza Só vivo a cantar Cantar Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia Pra lá E a quem diga Que essa minha vida Não é vida É o quê? Pode crer E das bandinhas Que a gente não crê Tem coisas que a gente não crê Vali de seu pai é doutor Valuayê Vali Vali de meu pai é doutor Valuayê Vali de meu pai é doutor Valuayê Vali de meu pai é doutor Valuayê A lalá-la-la-a, a lalá-la-la-lá-lá-lá Na hora que o som se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Monta parãs E conto histórias para a vida Sim, a Nostácia que conta a história É Nostácia que sabe afrontar É Nostácia que quando nina Acaba por cochilar Se a Nostácia vem com o moleque E a história para a vida Toca aí, marimba aí Cara, hoje eu tô muito feliz Vamos relembrar sempre Vai na paz de Deus, a casa é minha, a rua é sua E eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você, mas é que a vida continua Pai, se amanhã você vier me procurar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Não leva a fé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Na saudade eu não vou se atender Nunca mais Vai ficar Quero que você Olha, Julião Não leva a fé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que eu vou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas vates perderam as cores Nossa cama Chega até calafrio no corpo A distância em paz do teu rosto Quando lembra o teu cheiro Teu gosto E a farra Marcelinho carioca Nosso mundo é encantado Foi sofrendo lado a lado Agora é só vocês, vai Só vocês Queria mandar um alô pro meu pai Que tá presente Paulo César Alves de Lima Eu te amo Pregamos ao fim Minhas irmãs também tão aí Meu cunhado Minha família Minha mulher E eu o que restou de nós A vida ensinou E eu sei Que vivendo aprendi a amar Bate na palma da mão Correndo de amor sonhei Com as voltas do mundo Eu perdi meu amor Meu prato molhou o mar Perdido de amor Jurei De não te encontrar Vai, ô logo Mas quando te encontrei Mas quando te encontrei Subiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Surgiu a soca de si É que eu vi em você o amor E a felicidade Vocês, canta aí Vai, vai, vai Desejo Ai, palito Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem é Deus nunca mais É a felicidade É a felicidade O amor que a gente faz Não tem fim Nem é Deus nunca mais É a felicidade É a felicidade Com você eu vivi Com você eu vivi Uma linda um sonho de amor Eu devivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Olha só isso Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei De um sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Entregar como pede um coração Eu te amei Eu te amei A gente vai Deus abençoe Ai eu busquei Eu te amei 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 Com toda a força do amor Caramba Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Ai eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Ai eu busquei Ai eu busquei Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Eu te falei pra gente não brilhar Toda dor só ia machucar Bate na palma da mão E eu avisei que a gente tava mal E o seu caixão que se tornou sensual Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu E agora viu que me perdeu Chora 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 Eu te falei que a vida é um jardim Toda a força e seja de função Eu avisei com amor que havia em mim Ela... Alô, Johnny! Eu te falei que nossa patroa Essa caça ficou tão ruim Você fez chaves que me enlouqueceu É a bala mesmo Chora 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 Cadê? Chora 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 Vê se aprender a viver Mais uma vez, amendoi te dizer Que o sonho acabou sozinho O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E bora lá O passarinho preto da esperança Quem tenta aqui sensatamente alcançar É no balanço das adanças Sensatamente alcançar É no balanço das adanças Já vem aqui sobreviver Vida do louco Mano, bate o boteco Mano, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Meu carro é maneiro Nessa vida só me deixa feliz Mas ele foi de Deus Não tenho dinheiro Meu carro é maneiro Mas eu sou feliz Ei, laia, laia A perna tá na rua O balanço das danças Aprendi a sobreviver É no balanço da tua graça Que aprendi seu beijinho Agora é o seguinte A palma da mão Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, vim de muito longe E alguém me avisou Isso, na palma da mão Alguém me avisou Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? MC Palito Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Apesar desse chão Alguém me avisou Alguém me avisou Na palma da mão Eu acho que é bonito Todo menino Todo menino é um rei Todo menino é um rei Alguém me avisou Pra ganhar seu amor fiz mandinga Fui agendar de boca a poeira Ei, rasteira, ói Com o meu coração, com o teu coração Fui a beira do rio você Uma ceia com pão, milho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Bate na palma da mão Na palma da palma da mão Descobri que te amo demais Descobri Descobri em você a paz Descobri sem querer a vida Verdade Como é legal essa limpoção Que tanto vem Que tanto vem mesmo meu coração Da minha paixão adormecer Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espera ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é pobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus Mais Quero mais Quero mais Mais uma noite Do mesmo apê em frente ao mar Te desejo Quero te amar Como foi na primeira vez Hoje tem roça a roça em Demais 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 Paz 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 assim Mas com vontade meu amor Quero sentir o seu calor E os seus beijos E os seus beijos Me faz feliz Como foi na primeira vez Foi bom Demais 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 Ah meu amor Na cabeça preta Na cabeça preta E longe de você eu não vivo O que que você tem Na cabeça preta Se toda vez que a gente se olhar Vai ter saudade E vai recair De que vale eu me expulsar Da sua vida Sei que eu não devo mais Não vou negar Quando você me dá Arrepia Arrepia Vai, vai, vai Deixa ela passar Deixa ela passar Alegria Enquanto a longa É quando tá na minha Deixa ela passar Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Teu sorriso se esconde Quando o chão não responde Doração fica doente Segura Alô, paluca Será que a gente fica no talvez? Será que a gente tem disposição Vai, 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 vai Se toda vez que a gente transar Como pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Se é errando o que se aprende Tá com saudade, né? Só se sabe o que é bom Meu padrinho, graças a Deus Saudade do barril, isso viu Viver sofrendo não dá Nem venha a mim procurar Obrigado, Deus, por isso Desilude O teu segredo roubou O meu serviço Não pego mais um dia de sol Não deixe cada sombra, garçom Não deixe cada sombra, garçom Não venha a mim Não venha procurar Eu já nem procurar Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Alô, William, Marcelos Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito Dói no peito A saudade faz chorar Só por você me apaixonei Eu não sei onde foi Eu não sei onde foi Eu não sei onde foi Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Eu ia falar justamente isso Mas cantam os pagodes Quando menos se espera o que dá em nós Depois se arrepende Eu não sei porque é o amor Olha, olha amanhã, hein Aumenta o desejo Mas fazer um saque hoje Só fazer um saque, meu filhão Você vem e senta um pouco mais perto Vou fazer contigo, mano Fazer um saque Vocês agora, vai, vai, vai Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Se um de nós levou, já foi tá feito Pra dar o tanto esse teu jeito Posso cantar uma? Tá esperando? Não, vou cantar uma assim Essa noite eu não tenho que você nem melhor Pra dormir E aquela casa ligou aqui mesmo E vou ver Se tiver pisando de amigos Pode desabafar Escolhi você Pelo amor de Deus Se for a insegurança Tirando o seu coração E hoje vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te dar igual ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu não vou te dar igual ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa As malas arrumadas E mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falaram o que tinha pra falar Jogou o telefone Meu iPhone no chão O novo? Nem paguei ainda Falou que amar é perdoar Alô, Buchacho Parabéns, meu irmão Eu desanimei Tudo que podia fazer Mas você não procurou eu entender Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Obrigada no horário que ela passa aqui na rua Estou pensando direitinho Esse ursinho está pra ela E mais, e mais Eu vou chorar Mais uma vez Se ela me maltrata Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Pra ficar Toda vez Me agarra nesse urso que é dela Vai, agarroção, vai Tô com a lá das indicadas da coiaba Meu amor Toda vez que eu fico agarradinho Fico carente de carinho Sinto aqui no peito um vazio E me agarro da novinha da mãe E me agarro que eu faço por aquela A lá das digitadas da coiaba Meu amor Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Eu acho que você não gosta muito disso E amar como eu te amo Até que eu não queria Não fazer se não tem solução Você não vê Você não vê Eu não ligo Eu não ligo Canta a nossa voz Canta a nossa voz Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz Sentindo que você ia me deixar Me afastando devagar pra te esquecer Antes que você me diga que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais A dor que você vai deixar No peito E quem viveu só pra te amar é sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor no fim Vou tentar ser feliz Sem você é Quando é forte vai sofrer Se a liberdade vai chorar Que saudade Que saudade é Já não fiz pra ter você O que me resta é chorar E saudade E saudade Não sei quanto tempo o tempo deixou E achar o tempo para o nosso amor Nem de nós fugiu e nunca se encontrou Vamos fazer um saque hoje, hein, Coroa Vamos fazer um saque hoje, hein, Coroa Você é melhor em brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Você pode me escutar Você pode me escutar E eu não quis acreditar Volta pra mim Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo que preciso Volta pra mim Troca o seu medo Eu quero vir Hoje o bom me dá o seu amor Cadê vocês? Quero Não existe Quero explodir Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com amor de verdade Quero sorrir Seu sorriso não existe Quero explodir Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Quero sonhar Com amor de verdade De repente vem você Dentro da minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até tem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Nunca pra me dominar Pra fugir dos teus encontros Procurei outros caminhos Vou tentando me encontrar Encontrar Eu já fiz a tua promessa Já pintei todas as alianças Que é só Deus pra me ajudar Me ajudar O remédio do meu pinto Que consiga dar O remédio do meu pinto Superar Eu não consigo encercer No medo de voltar Mas a vontade de te ver Superar Eu não aguento te perder Não tenho forças pra lutar Mais a vontade de te ver Mais a vontade de te ver Superar Mais a vontade de te ver Bom, quero agradecer o convite Estar aqui hoje Nesse domingo maravilhoso Com meus amigos Júlio Muito obrigado A todos vocês que vão aparecer Aqui no vosso bar hoje Obrigado pela presença Já deixa o saco do coro separado Alegria em que eu não olhar E dá uma altura e prazer Nada pra fazer Churrasco na brasa Churrasco na brasa O que é que tem? Nada pra fazer Nada pra fazer Olha essa preta do lado Sensualizando seu maravador Tem até partido alto Pra cantar em fama maior E pra alegrar nessa galera Tô gritando Segura na palma da mão Tranquilas Dी Pode ser Claro que pode Faz ou não Não Essa aqui você sabe Essa parte afinal que você Que você sabe muito Eu vou aproveitar você Aquela hora do final Aquela hora que vira bagunça Se bem mal então Levei o meu samba Pra mãe de santo rezar Quanto uma olhada eu carrego Meu bando ar Eu vou tocar o bando Quanto uma olhada eu carrego Meu bando ar Não acredito A grande cruceiro vai comer Essa lua pra um cheiro calmar E calmar é hoje o dia Puta que pariu E a tristeza Quem pode pensar Diga no meu Diga no meu E caralho Ele dá bem mais feliz que eu Diga no meu Que vai ter o meu E a bebida É mais feliz que eu Não vou ligar Não vou ligar Chegou Vai devagar Caralho Pode chorar Pode chorar Pode chorar Não vou ligar Não liga não Faz de me pagar Chorar Mas é disso que é Puta que pariu Eu vou festejar Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pecado Você largou Contra a visão Você largou Valeu Julião, estamos juntos Vamos juntos Para quem sempre me deu O explode, explode, o coração É lindo Contra a Giane sacude O explode, explode, o coração Essa maneira A bateria da bateria Também ouve Parece a bateria da Baleia Está teando e está comigo Hoje eu vou tomar ou corre Não me socorre, eu tô feliz Essa eu vou de barra e barra Beber a linda, eu sei de que eu vou, eu vou Hoje eu vou tomar, não morre Não me socorre, eu tô feliz Essa eu vou de barra e barra Beber a linda, eu sei de que eu vou, eu vou Vou invadir o Nordeste, seu cabra da Veste Baixe no pé, Didi! Puta que pariu! O porro do chachado, filho do chão rachado Vem na estação, primeiro Vou invadir o Nordeste, seu cabra da Veste Baixe no pé, Didi! Eu sou o porro do chachado, filho do chão rachado Vem na estação, ok, 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 ok Só o que vai, só o portão aí, pai Vai nessa gente, seu barroque, ok, ok Aí vai, só o portão aí, meu cumpadi Ok, ok, ok Ô joice Vai nessa gente, seu barroque, ok, ok Tem alguém em mocidade aí hoje? Tem alguém em mocidade aí hoje? Alô, meu povão de Padmiguel! Lá vem a bateria da boa cidade dependeste Não existe masquete, não existe masquete No festival do Coré, a alegria tá te dado Salve a boa cidade, salve a boa cidade, salve a boa cidade E o mestre, o mestre é teste, me dizia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel é a capital Nós pode, simba que bate melhor no carnaval Sou independente, sou raiz também Sou padre Miguel, sou virado inteiro Sou independente, sou raiz também Sou padre Miguel, sou virado inteiro Olha vira virou, ah vira virou, vira virou A boa cidade chegou, chegou Virou a bola virada nessa pimenta Não era uma canção, não é? Olha vira virou, ah vira virou, vira virou A boa cidade chegou, chegou Virou a bola virada nessa pimenta Não era uma canção Tem alguma vez a flor? Tem alguma vez a folga ou gostam? De todas as noites e as noites Lá no céu, no céu eu faço uma oração Poema, emoção Meu beijador chegou E voltado agora a felicidade A alegria de falar pro rei De mostrar pro mundo essa simplicidade Meu beijador chegou a hora E voltado agora a felicidade A alegria de falar pro rei De mostrar pro mundo essa simplicidade Faltou, porra, faltou quase tudo Então canta mais um minhas, vai Tem um da Grande Rio aí, bom? É o maior E foi o seu grande rio Eu sou Dando banho de cultura Amor Um abraço pra galera Me leva E eu tô corromposo, só eu E foi o seu grande rio Amor Lando banho de cultura Amor Um abraço pra galera Me leva Eu sou o Tijuca Estou em cartaz Do sérgio ou na terra Meu povo é que faz Sou do Maranhão A gente guerreira Apulha a cabeça Levanta a poeira É segredo, não conta ninguém Sou o Tijuca Vou além Do seu olhar Vou iludir A tua canção O Tijuca Amor 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 Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tira o pé do cheiro Tira o pé do cheiro De jeito maneiro Eu quero o cheiro Eu quero a amor Não vou lhe ver Eu quero o dinheiro Eu só quero amar Boa, Tijuca Espero para ver se você vem Estou na casa da vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero, velho Aguardece que na vida a gente vem Isso é bem de você Amado Eu te amo Eu te amo Tira o pé do cheiro Tira o pé do cheiro Vai, vai Obrigado, gente Valeu, Tijuca A todos esses músicos de maior violência Tô na casa, rapaziada Vamos juntos Vamos juntos Vamos se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Eu quero o dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero No amor inteiro Até o vizinho Só te quero amar Juliano, a última é nossa Dormenor, 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 Dormenor Dormenor Domingo Eu vou amassar Você sobre o time do sofá Pôr em barboguetes e bandeira Não fazendo brincadeira Ele vai ser campeão Ela é o Vasco da Gama Não fazendo brincadeira Não ganhada Não fazendo brincadeira Não fazendo brincadeira Por que meu time? Porque meu time Bota pra fuder E o nome deles são vocês que vão viver Porque meu time Bota pra perder E o nome deles são vocês que vão viver Bota a mãozinha Bota aí Bota a mãozinha 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 Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário Contra o River Plate sensacional Tomei um susto agora Tem algum tricolor aí hoje? Cara, eu nunca sei a música do Fluminense Puta que parede Ah, eu vou pular logo direto pro melhor Pro maior de todos Não, não, não Tem algum flamenguista aí hoje? Juno, eu vou te cortar, vou te cortar Eu sei que o show é teu, mas eu vou te cortar É nosso, é nosso, é nosso Tem um Botafogo esse aí Assim, ó Ceboguinha, ah, ah, ah Ceboguinha, ah, ah, ah Ceboguinha, ah, ah, ah Ceboguinha, ah, ah Ceboguinha, ah, ah Ceboguinha, ah, ah, ah E isso, Julhão Se emocionou com o Ceboguinha Ceboguinha, cara Ceboguinha, ah, ah, ah Se emocionou, hein, Julhão Eu não sei nem quem é Ceboguinha Mas eu tô ouvindo falar Ceboguinha é bom Eu quero ouvir a maior socina do Brasil Ah, ah, ceboguinha, ah, 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 ceboguinha Ah, 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 ceboguinha Agora tu vai, pode falar Desculpa, tá, irmão? Ceboguinha, ah, 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 ceboguinha Vai de novo Desculpa, tá, irmão? Mas já tão falando o bagulho do Flamengo já É outro bagulho Ah, 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 ceboguinha Ah, ah, ceboguinha Ah, ah, ceboguinha Vai, palito Agora é a maior torcida do mundo Tem Flamenguista aí? Em dezembro de 81 Virou até Flamenguista, Júnior Garza Foi na casa do Gabigol, virou Flamenguista É mentira, né, pô? Foi na casa do homem, virou Flamenguista E agora, seu povo? E no Rio? E no Rio? E no Rio? Deu semar Seu família é campeão mundial Filho agora, seu povo? Leste o mundo Nessa porra não virar, odeio, odeio Minha da puta! Ei, checou lá Nessa porra não virar, odeio, odeio Checou lá Vai, vai! Reba, 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 relador Se o trocador for vigarista Ou se essa porra não virar Eu chego lá Beijo no coração, tamo junto Até semana que vem virar Se Deus quiser Eu chego lá Quem gostou dá um grito Vamos! Vai, ninguém vai!